Olá, nos últimos 10 anos o Brasil conquistou um papel de protagonismo mundial quando se fala em políticas públicas e programas sociais. Para debater essas ações, o governo federal realizou em Brasília o Seminário Internacional sobre Desafios Globais para o Direito Humano à Alimentação Adequada. Veja como foi. Bom dia para todas e todos, é um prazer enorme estar de volta em casa, dessa vez numa estranha missão de falar em nome da sociedade civil internacional, global, ou falar em nome não, mas falar como parte da sociedade civil global. Eu gostaria de congratular o Conceia e os parceiros pela realização desse evento, porque eu considero que o Brasil hoje tem uma função fundamental na questão do sistema de segurança alimentar e nutricional global, tanto do ponto de vista da sua contribuição como da sua participação nesse momento. Eu gostaria de começar introduzindo um pouco o que é a FIAN. A FIAN não é muito conhecida no Brasil, eu acho. Ela é uma organização internacional que se dedica à proteção e promoção do direito humano à alimentação adequada e tem escritórios em 19 países do mundo e membros em mais de 50 países. Nós estamos trabalhando há 26 anos pela promoção do direito humano à alimentação adequada no mundo inteiro e nos dedicamos essencialmente à documentação de casos de violação do direito humano e da negociação, da reparação desses direitos e do fortalecimento do sistema de direito humano no âmbito global. Eu acho que é importante localizar um pouco qual é a nossa visão de direitos humanos, porque eu acho que isso também é uma parte da característica da FIAN. Nós entendemos que os direitos humanos têm origem na luta dos povos e na luta dos movimentos sociais, exatamente daqueles grupos mais afetados por violações. Os direitos humanos surgem exatamente na luta contra a opressão, contra a discriminação, contra a exclusão social, contra todos os tipos de violação da dignidade humana. E é exatamente nessa perspectiva que nós trabalhamos no sentido de cobrar dos Estados as suas obrigações que são assumidas quando os Estados ratificam os tratados internacionais, tanto tratados internacionais de direitos humanos civis e políticos, como econômicos, sociais e culturais. Eu acho que é interessante entender que é exatamente nos momentos de ruptura do tecido político, do tecido social, como alguns que nós vivemos na França durante a Revolução Francesa, na própria Revolução Americana, no momento das rupturas nacionais, onde se reelabora a Constituição, e na própria recente crise alimentar você vê uma ruptura, levando ao que se chamou, por exemplo, da Primavera Árabe, que é um resultado exatamente da rebelião dos povos contra a falta de alimentos e a falta de capacidade dos governos de darem resposta. E vai muito além da questão alimentar, vai a questão da democracia, da questão da participação, a questão de você realmente começar, o povo começar a recuperar a sua dignidade e o controle sobre o processo político do seu país. Ou seja, é impossível separar a alimentação exatamente dessa questão da soberania, do controle do povo sobre a sua situação alimentar e política do país. É exatamente nesse sentido que a FIAN vem trabalhando com o conceito de direito humano à alimentação adequada que vai muito além do direito a ter acesso ao alimento, especialmente acesso ao alimento por assistência alimentar. O direito humano à alimentação adequada, na visão da FIAN, inclui o aspecto da soberania alimentar como fundamental, ou seja, da participação do povo na definição das políticas, da participação do povo na definição das políticas públicas, no controle, na regulação dos processos sociais. Também incorpora os direitos das mulheres, porque grande parte do problema da desnutrição hoje no mundo é resultante da falta dos direitos das mulheres estarem sendo realmente efetivados. Especialmente sobre a questão reprodutiva e a questão sexual, as mulheres hoje continuam a ser consideradas em muitos países do mundo cidadãos de segunda classe. Na realidade, metade da desnutrição no mundo infantil é resultante de violações dos direitos das mulheres e não necessariamente da falta de alimentos. E, finalmente, nós temos que ter claro que a inclusão da nutrição dentro do conceito de direito humano à alimentação adequada é fundamental. O alimento não termina na boca, o processo alimentar não termina na boca, ele termina quando o alimento se transforma em gente, quando se transforma em cidadão, quando se transforma em participante da sociedade, ativo e controlador da vida com o social. Portanto, nós entendemos que, nessa perspectiva, cabe à sociedade civil cobrar, exigir dos Estados que eles cumpram as suas obrigações internacionais na integralidade, e não só parcialmente. Ou seja, não é suficiente garantir suprimento alimentar em situações de emergência, é fundamental garantir a dignidade do ser humano no processo de poder alimentar-se de maneira digna. Ou seja, ter acesso aos recursos naturais, ter acesso a emprego, ter acesso à renda, ter acesso a tudo o que é necessário para que uma alimentação adequada seja garantida na mesa de todos os cidadãos e cidadãs. Eu gostaria de dizer que a FIAN vem publicando, nesses últimos quatro anos, um documento que eu acho que é fundamental, e que nós estamos na esperança que, como um dos resultados desse seminário, o observatório passe a ter uma versão em português também. Eu vou entregar uma cópia simbólica para a Maria Emília, que é uma companheira de luta desde as décadas de 80, 90, que a gente vem juntando junto, e eu estou esperando que a gente consiga fazer essa publicação. Esse ano, o tema do observatório é exatamente como recuperar o controle sobre o sistema alimentar. E a proposta dos observatórios nesse ano é ocupe os espaços políticos. e eu acho que esse espaço político que nós estamos aqui foi ocupado pela sociedade civil brasileira e, junto com os governos, no esforço de enfrentar um dos maiores problemas que o Brasil enfrentava na década de 90, que era exatamente a fome atingindo milhões de pessoas. E eu acho que o exemplo do Brasil deve ser seguido internacionalmente e eu acho que a gente está no momento em que o Brasil se engaje. Por isso que eu acho que esse seminário é fundamental. Eu gostaria de fazer um rápido histórico, porque eu acho que é importante entender, quando a gente fala do sistema alimentar mundial, é importante entender aonde que começa a presente fase que nós estamos vivendo. Eu acho que, se nós analisarmos como o Brasil tem a ver com esse sistema alimentar mundial, na década de 70, o Brasil passou por um chamado processo, chamado de milagre brasileiro, sob a ditadura militar. Durante esse milagre brasileiro, cerca de 7 milhões de famílias de pequenos produtores rurais foram expulsas das terras para ser ocupadas pela produção especialmente de soja para alimentar as vacas e os porcos da Europa. Essas 7 milhões de famílias são a origem de um movimento que mudou a cara do Brasil que é o movimento sem terra. Foi exatamente a partir desse deslocamento violento de uma parcela significativa da população brasileira, cerca de 20 milhões de pessoas se deslocaram, é que o movimento surge. Eu estou colocando isso porque nós estamos vendo hoje um processo muito semelhante ao que aconteceu no Brasil, está prestes a acontecer na África. Ou seja, hoje a África tem uma população rural de em torno de 80% das pessoas e está havendo um movimento dos países ricos no sentido de fazer um deslocamento violento dessas populações na África. E eu acho que a gente vai ver, o risco é exatamente que a mesma coisa aconteça. O segundo momento que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é o momento de 1994, quando a OMC é criada, a Organização Mundial do Comércio é criada e o acordo do Uruguai, a rodada do Uruguai é assinado, onde os países aceitam ou assumem que não pode haver cláusulas comerciais para evitar o comércio internacional, para regulamentar o comércio internacional, que utilizem o tema da segurança alimentar nacional como argumento. Ou seja, os governos são proibidos de impedir a entrada de produtos baratos no país em nome de garantir a produção nacional de pequenos produtores, por exemplo. E é exatamente nesse clima, dessa mudança, que acontece em 1996 a Cúpula Mundial de Alimentação e surgem os movimentos fortes internacionalmente em defesa da soberania alimentar e em defesa do direito humano à alimentação. É no Fórum Paralelo da Sociedade Civil, que acontece em 1996, em Roma, que se institui, na realidade, uma aliança entre a Via Campesina, que havia se criado recentemente, inclusive com a participação do MST, e depois as outras entidades da sociedade civil. Uma parte dedicada à elaboração de uma convenção da soberania alimentar e uma parte dedicada a aprofundar a luta pelo direito humano à alimentação adequada. Um terceiro momento que eu gostaria de chamar a atenção é um momento de 2005, 2007, que eu acho que é interessante. Depois de 10 anos da Cúpula, os países desenvolvidos, especialmente os membros da OECD, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico e Operação Econômica, os países ricos, estavam propondo uma profunda reforma da FAO. E, dentro dessa profunda reforma da FAO, eles estavam propondo a extinção do Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional, dizendo que não era necessário mais ter um organismo da ONU que tivesse a segurança alimentar como mandato. Porque o comércio internacional livre resolveria o problema da fome no mundo, e estava resolvendo o problema no mundo, e que, muito menos, não era importante, de forma alguma, ter um Comitê Mundial de Segurança Alimentar. Isso aconteceu de 2005 a 2007, especialmente com a pressão enorme da Inglaterra, inclusive dos Estados Unidos, e outros países como a Austrália, Nova Zelândia, países membros da OECD, que estavam tentando desqualificar, na realidade, o Comitê de Segurança Alimentar. E isso acontece no momento em que, em 2007, começa a crise mundial alimentar, que demonstra que o comércio internacional, de forma alguma, é capaz de dar resposta à questão da segurança alimentar e nutricional dos povos. Na realidade, a proposta de liberalização do comércio internacional na área da agricultura é parte responsável pela crise alimentar e pela falta de capacidade dos países africanos e dos países asiáticos de enfrentar a crise de maneira soberana. Porque o ajuste estrutural, junto com a liberalização do comércio internacional, nas décadas de 1980 e 1990, foram responsáveis pelo desmonte da agricultura nacional nos países africanos, pela falta de investimento, tanto internacional como nacional, e a falta de mecanismos de proteção da agricultura nacional, mecanismos de estoque, mecanismos de garantia de preços e tudo mais. E é exatamente nesse meio dessa crise que estoura a crise alimentar, com 33 países tendo mobilizações populares, rebeliões, e muitos deles em crise, inclusive política, levando à mudança de governos. A resposta da comunidade internacional a essa grande crise, que nós não consideramos que é uma crise nova, na realidade, se você analisar a situação mundial, nós temos, desde 1970, em 1974, quando foi criado, na realidade, o Comitê de Segurança Alimentar, os dados indicam, os primeiros dados da FAO indicam que havia 925 milhões de pessoas passando fome no mundo, em 1970. Ou seja, o fato de ter atingido um bilhão em 2008, demonstra, não que há uma crise em 2008, mas que há uma crise permanente do sistema e que a questão do comércio internacional não deu resposta. Na realidade, nós não entendemos que a crise de 2008 é uma coisa nova. Na realidade, o que é novo em 2008 é que, em resposta à crise, os países começam a questionar o comércio livre internacional e o povo começa a questionar seus governos. Ou seja, coloca a derrubar governos. Quer dizer, a crise é muito mais do modelo hegemônico de produção e do modelo hegemônico de comércio internacional que uma crise alimentar. E, se a gente lê o que se chama Comprehensive Framework of Action, que é o documento que foi elaborado pela Força-Tarefa da ONU, criada para enfrentar a crise, ela diagnostica que o grande problema enfrentado na crise são exatamente esses dois problemas. O primeiro é que isso coloca em risco a aprovação da rodada de DOA do comércio internacional. E a segunda é que coloca em risco a estabilidade dos governos, mesmo dos governos autoritários. Ou seja, a preocupação da própria ONU é com a estabilidade política mais do que com a situação de fome de um bilhão de pessoas. Então, nesse momento, há mais ou menos três respostas, eu diria. Uma resposta é é a criação da Força-Tarefa da ONU, chamada de Força-Tarefa de Alto Nível, liderada por David Navarro e sob a orientação do secretário-geral da ONU. A segunda é uma proposta do G8, especialmente liderada pelo governo francês, Sarkozy, na época, de criação de uma plataforma global de segurança alimentar e nutricional, na qual eles propõem a participação efetiva do setor privado como elaboradores de políticas públicas também. Quer dizer, essa incluindo a OMC, incluindo o FMI, o Banco Mundial, e coisas desse tipo. E a terceira proposta, na qual o governo brasileiro teve uma participação expressivíssima, foi a retomada do Comitê de Segurança Alimentar e a reforma do Comitê de Segurança Alimentar. A reforma acontece em 2007, 2008, 2009 e ela acontece exatamente em contraposição à proposta do G8. Ou seja, a ideia é que a crise tem que ser gerida pelo conjunto de países e não pelos oito países mais ricos do mundo. Em contraposição. E o que o setor privado deve ser ouvido, mas não ser a parte ativa na elaboração de políticas públicas. Porque os interesses privados não se colocam avante... Ou seja, não existe possibilidade que o setor privado coloque os interesses públicos por em cima dos seus interesses privados. Isso tem que ser garantido pelo poder público e pela participação da sociedade civil. A reforma do CSA em 2009 leva a um fortalecimento dessa proposta e ela acaba sendo eventualmente aceita pela maioria dos países, inclusive o próprio G8 recua um pouco na sua proposta de criação da plataforma, mas continua trabalhando nesse sentido. É interessante lembrar que as principais causas identificadas para a crise alimentar foi que essa crise era uma crise de preços e de dificuldade de que os países tivessem condições de produzir nacionalmente seus próprios alimentos. Em grande parte pelo desmonte que a gente já falou e pelo alto nível de especulação que surgiu especialmente em relação às terras e aos próprios mercados de alimentos. E, sem dúvida nenhuma, contribuiu enormemente para isso a decisão da Europa e dos Estados Unidos de utilizar alimentos como base para a produção de agrocombustíveis. Ou seja, utilizar milho, utilizar soja, utilizar açúcar como combustíveis para veículos motores. A consequência da crise foi enorme, porque os países europeus, especialmente os países árabes, a Índia, a China, o Japão, a Coreia, eles perceberam que não tinham condições de ter alimentos em preços adequados. E partiram para uma tentativa de compra de terras ou ocupação de terras em vários países do mundo, acelerando um processo de ocupação das terras disponíveis para a produção agrícola em todos os países do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. É o que nós chamamos internacionalmente de acaparamento de terras. No Brasil, talvez fosse chamado de grilagem internacional de terras e que levou a uma agudização da expulsão de pequenos produtores, populações tradicionais, povos indígenas, que já vinham acontecendo, mas acelerou o processo. Em resposta a tudo isso, o Comitê de Segurança Alimentar começa a ter uma atuação bastante diferente na gestão. Há uma mudança no sistema de funcionamento do comitê. O comitê funcionava uma reunião por ano e tinha uma mesa diretora de cinco países e havia uma participação limitadíssima de outros setores da sociedade, seja o setor privado, seja o setor da sociedade civil. A reforma do comitê permite a ampliação do comitê de segurança alimentar para a participação de outras pessoas, não como votantes, mas como participantes, especialmente da sociedade civil. Aumenta a mesa diretora para 13 países e cria um organismo chamado de grupo assessor, no qual existe representação de 13 representantes divididos entre sociedade civil, setor privado e mecanismo da ONU. E esse grupo assessor se reúne junto com a mesa diretora do CSA pelo menos uma vez por mês para preparar, trabalhar no sentido de tomar decisões e preparar as reuniões anuais com documentos para mudar a elaboração do processo de decisão. Além dessa nova dinâmica de governança, o CSA, o Comitê de Segurança Alimentar, recebe um novo instrumento de apoio, que é o painel de alto nível, que fica responsável por elaborar documentos de propostas de políticas para que o Conselha possa, o Conselha não, que o Comitê de Segurança Alimentar possa tomar decisões. O nosso colega Renato Maluf é um dos especialistas que compõem o painel e ele pode falar mais um pouco sobre isso. As missões que foram atribuídas ao novo comitê reformado são missões bastante diferentes da missão do comitê anterior. Num primeiro momento, ela deveria ter convergência de políticas como um dos pontos centrais. Segundo, o apoio aos países membros na elaboração de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional nacionais. E, num segundo momento, deveria ajudar na coordenação regional das políticas de segurança alimentar, na responsabilização e prestação de contas e na elaboração do marco estratégico global. O impacto da reforma tem sido realmente impressionante. O Comitê de Segurança Alimentar passa a ter uma participação expressiva da sociedade civil. É criado um movimento internacional da sociedade civil chamado Mecanismo da Sociedade Civil, no qual existem 11 grupos setoriais, dos quais a ONG são um, e os outros 10 são de movimentos sociais que são mais afetados pela crise. Os pequenos produtores rurais, os camponeses, os indígenas, as mulheres rurais, os jovens rurais, os pastoralistas, os pescadores, os grupos urbanos afetados pela insegurança alimentar e os trabalhadores rurais. e a representação é proporcional, ou seja, pela primeira vez na FAO e no CFS, no CSA, você vai ver uma representação maciça dos grupos mais afetados e que, na realidade, são a solução para o problema que a gente enxerga. Além disso, há uma mudança na participação, progressiva mudança da participação do setor privado. Só para uma ideia, a delegação do setor privado esse ano no CSA teve mais de 70 corporações multinacionais representadas, ou seja, pela primeira vez eles estão entendendo que o CSA é um espaço de decisão política efetiva, um respeito a isso. As decisões passam a ser mais informadas e nós vimos o resultado impressionante nos últimos dois anos de decisões negociadas sobre vários temas cruciais. Um deles é as diretrizes sobre a posse da terra, diretrizes sobre a posse responsável da terra, que não é só terra, é território, florestas e espaços de pesca também. A recente aprovação na semana retrasada do marco estratégico global, que foi um dos debates mais intensos, que, inclusive, houve um isolamento político pela primeira vez dentro do Comitê de Segurança Alimentar, houve uma mobilização dos países da África, junto com os países da Ásia, junto com os países da América Latina, para isolar os países do G8, como os Estados Unidos, Austrália e Canadá, que tentaram bloquear a discussão. E, para vocês terem uma ideia, o documento foi todo negociado durante quase dois anos. No último dia, os Estados Unidos fez uma proposta de mudanças no texto já negociado, no qual eles propunham a retirada dentro dos temas polêmicos da discussão da soberania alimentar. E a argumentação deles é que esse tema não existe, não deve ser incluído, que, na realidade, a gente sabe que o que eles queriam era não legitimizar a discussão do tema de soberania alimentar, nem considerando ele um tema polêmico. E os outros temas polêmicos incluídos no marco de estratégia global são, por exemplo, a questão do comércio e o impacto sobre segurança alimentar, a questão da biotecnologia, o impacto sobre a soberania e segurança alimentar, e a questão dos agrocombustíveis, por exemplo. São alguns dos temas que foram incluídos como polêmicos dentro do marco de estratégia global. E, na próxima, na agenda do futuro, estão a questão da continuidade da discussão sobre nutrição, gênero, crise prolongada, a discussão sobre a questão da volatilidade de preços, que continua a acontecer, exatamente porque os países não conseguem ter soberania suficiente para definir suas próprias políticas e apoiar seus pequenos produtores, a proteção social, como tendo um piso de proteção social, garantindo que todo mundo tenha direito a ter acesso a renda ou recursos produtivos para garantir sua alimentação, o problema dos investimentos privados e públicos na área de produção agrícola, que continua a ser um problema seríssimo, porque o investimento define o modelo de produção muitas vezes, a questão do monitoramento e da prestação de contas, que continua sendo um dos problemas mais sérios internacionais, ainda existe uma dificuldade, a palavra accountability, que é a prestação de contas, na primeira negociação do Ministério, do Marco Estratégico Global, o nosso embaixador, um dos embaixadores, ele dizia para a gente, não dá para incluir a palavra accountability no texto, porque vai ser vetada por todos os países, no final, o documento aprovado na semana passada, metade do documento é sobre accountability, o que demonstra que os países querem mais responsabilidade, especialmente entre os países também, ou seja, manter a cobrança de responsabilidade dos países ricos em relação aos países pobres e dos países pobres em relação aos países ricos. E, finalmente, nós temos a grande dificuldade, que é a implementação do Marco Estratégico Global e das diretrizes. Continua a disputa enorme entre o espaço que é o Comitê de Segurança Alimentar e o espaço do G8, e eu diria que a disputa mais clara é exatamente na decisão do G8 tomada agora em maio, e aqui nós temos vários companheiros da África, e eu gostaria de alertá-los, porque o G8 passou ao largo do Comitê de Segurança Alimentar e criou uma aliança global para a alimentação e segurança alimentar na África, propondo que essas decisões sejam feitas bilateralmente entre os países ricos e os países africanos, passando por fora da discussão multilateral. E essa iniciativa na África inclui quatro pilares, que são pilares complicadíssimos. Primeiro, a AGRA, que chama Ação Africana pela Revolução Verde, e nós sabemos o impacto da Revolução Verde que teve para os pequenos produtores no mundo inteiro. E essa ação é coordenada pelo Coffee Anand e financiada pelo Gates, fortemente financiada pelo Gates, e pelas grandes empresas de semente, pelas grandes empresas de agroquímicos, pelas grandes empresas de comércio internacional de sementes e produtos alimentícios. Ou seja, extremamente enviesada em benefício do setor privado. Existe uma segunda iniciativa que é exatamente a promoção dos investimentos agrícolas, tentando transformar em contratos de agrícolas e capturar os pequenos produtores rurais para a produção dentro do modelo agroindustrial e não dentro de um modelo de agricultura familiar, agroecologia, como é o que nós entendemos que seria a saída para a crise alimentar mundial. E, por último, por último não, o terceiro incorpora a questão da implementação das guias, das diretrizes voluntárias, mas dentro de um viés, por exemplo, o USAID está querendo fazer a implementação, apoiar, financiar a implementação e nós sabemos muito bem que a USAID não necessariamente representa os interesses dos povos da África. E, finalmente, o SUN, que é o Scaling Up Nutrition, que é uma iniciativa também da Fundação Gates, do Banco Mundial, dos Estados Unidos, da Irlanda, que é transformar a cura da desnutrição, ao invés de ser com alimentação adequada, com tudo, é com micronutrientes, suplementação de micronutrientes. E isso está sendo feito com produtos produzidos, não localmente, mas produtos produzidos por grandes multinacionais da França e da Europa. Ou seja, isso é um grande risco para a África e não passa pelo CSA. Eu vou concluir, porque eu tenho só cinco minutos, e a Ana vai falar amanhã, e ela vai falar um pouco sobre a nossa atuação enquanto FIAN, na outra parte, que é a Genebra, que é dentro do sistema de direitos humanos. Mas eu gostaria de ressaltar que existe, especialmente em Genebra, duas questões que nos preocupam muito. A primeira é o famoso documento elaborado pelo Ruggie, que é o Ruggie, é um americano que é profundamente vinculado aos interesses das empresas multinacionais dos Estados Unidos, que criou o Compacto Global, que é essa coisa das parcerias públicas privadas com o setor privado e a ONU, que está falido, na realidade, na ONU, porque a ONU não tem controle nenhum, que é a autorregulamentação dos interesses do setor privado. E o Ruggie ficou encarregado de elaborar um documento sobre negócios e direitos humanos. E esse documento foi aprovado pelo Comitê de Direitos Humanos no ano passado e, no nosso entender, é um risco enorme, porque ele afirma que as empresas têm que se autorregular. Quando nós entendemos que a regulação de empresas e de interesses multinacionais não pode ser feita voluntariamente e autorregulação, tem que ser realmente regulação pública. E a outra questão é do protocolo facultativo do PIDESC, do Pacto Internacional do... Protocolo Facultativo do PIDESC, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que continua sem ser ratificado, porque faltam ainda dois países para ratificar. Mas é fundamental, porque isso garante o direito de pessoas, indivíduos e grupos levarem ao Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais queixas sobre violações que acontecem no país, uma vez extintos os mecanismos nacionais. Finalmente, eu gostaria de concluir dizendo que nós temos desafios. Os desafios são enormes. Quem governa a segurança alimentar e nutricional no mundo? É o CSA? É o G8? Ou é o setor privado? Hoje eu diria que a disputa está acirradíssima. Existe um crescente reconhecimento do CSA como espaço de decisão e de controle, mas o G8 e o setor privado continuam tentando solapar esse mecanismo por intermédio de atividades paralelas. O segundo ponto que eu considero como um grande desafio é o acaparamento de terras em nível global, inclusive no Brasil, para agrocombustíveis, para projetos grandes de investimento e de infraestrutura e também a necessidade de implementar diretrizes para controlar esse processo de acaparamento. Quem vai fazer a regulação do setor privado? Essa é uma das questões fundamentais. Até quando nós vamos continuar aceitando o modelo agroindustrial como uma verdade absoluta e indefinitiva e como a gente vai conseguir fazer uma transição para um modelo desconcentrado, sem utilização de agroquímicos no nível que se utiliza hoje, sem a utilização de organismos geneticamente modificados e assim por diante. E a África, para mim, que eu considero como um dos riscos maiores. Só lembrando o papel do Brasil, eu gostaria de concluir dizendo isso. O Brasil é um dos países que tem liderado o processo de reforma do CFS, do Comitê de Segurança Alimentar, e tem servido como um exemplo de uma política séria na área de segurança alimentar, com a participação da sociedade civil, a elaboração do CISAM, o controle social efetivo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil ainda precisa dizer claramente qual é a sua posição em relação a outros temas. O Brasil, até hoje, nem assinou o protocolo facultativo do Pidesc, continua se recusando a assinar, dizendo que está esperando o momento adequado. Eu queria saber qual é o momento adequado do Brasil reconhecer que tem a obrigação de garantir os direitos econômicos e sociais no país, quando todas as políticas internas dizem que é assim. Por que tanto medo de assinar esse pacto? A segunda questão é que o Brasil tem tido uma atitude perante a Comissão de Direitos Humanos Interamericana de Direitos Humanos que é extremamente preocupante. O Brasil tomou uma atitude com relação à questão de Belo Monte, o Brasil recusou aceitar a recomendação da Comissão e não só fez isso, mas, bolotou uma pressão muito forte sobre a Comissão, colocando em risco a soberania e a independência da Comissão e no seu trabalho de monitoramento das violações de direitos econômicos e sociais e culturais. Só para mostrar para vocês como essa decisão do governo brasileiro é importante, em outubro, agora, no final do mês de outubro, vai haver a sessão da Comissão e toda a sessão a solicitações de audiências. Nenhuma audiência relativa a violações de direitos econômicos e sociais foi aceita pela Comissão relacionada ao Brasil. Nenhuma. Isso é um resultado da pressão que o governo brasileiro está colocando sobre a Comissão. E, somando à decisão da Venezuela de condenar o Pacto Interamericano de Direitos Humanos, isso coloca em risco o sistema interamericano, que é um dos melhores do mundo do ponto de vista de garantia dos direitos. isso coloca em risco a capacidade dos direitos das pessoas de ser garantidos como ser direitos. E eu acho que isso deveria mudar. E eu acho que é nesse sentido que eu espero que esse debate aqui possa tentar promover uma maior participação da sociedade civil brasileira nessa discussão da pauta internacional e que a gente consiga interferir um pouco na mudança da política externa brasileira nessas áreas. e que a gente consiga evitar, por exemplo, que multinacionais brasileiras comecem a participar ativamente de processos de recaparamento de terra na África, na América Latina, no Equador, que são problemas que a gente vem enfrentando, ou seja, empresas brasileiras fazendo coisas que a gente não deixa eles fazerem aqui dentro, mas fazendo fora, inclusive com financiamento do BNDES. Ou seja, como é que o Brasil vai passar a ter a obrigação de controlar suas multinacionais também no exterior. Eu termino aqui, eu já passei do meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. E eu passo em seguida a palavra para Renato Malu. Muito bom dia a todos e todas. É com uma enorme alegria que eu noto que a gente conseguiu realizar a nossa proposta de organizar esse seminário. Esse seminário começou com uma conversa um pouco despretenciosa com o meu querido amigo Flávio Valente, com quem eu tenho o prazer de militar e ser amigo há quase 40 anos. E, aproveitando, pensavam assim, vamos aproveitar que a FIAM vai organizar sua reunião em Brasília, e por que não fazer um debate internacional. E, a partir dessa ideia, com forte apoio da CGFOM, da FAO, do governo brasileiro em geral, e de outros parceiros, não é, Mara Emílio? A gente envolveu o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar, que é o Entregro. Aliás, Flávio e eu somos membros fundadores do Fórum Brasileiro, em 1998. E, enfim, conseguimos. Conseguimos trazer várias pessoas e várias partes do mundo para fazer esse debate que, como a Maria Emílio já disse, tem a intenção não apenas de atualizar a nossa agenda internacional, o Conselho vem tentando construir, tentando não, vem construindo uma agenda internacional já há alguns anos, e a gente quer atualizá-la. Também queremos aproveitar esse momento para mandar alguns recados para o mundo, para o país, para o nosso país, e, obviamente, explorar possibilidades de cooperação entre nós. Eu vou começar minha apresentação com um elemento de contexto, depois, em seguida, vou falar rapidamente sobre o Brasil e entrar nessas questões que o Flávio já antecipou, algumas delas ligadas ao tema da governança global, da segurança do sistema alimentar mundial. O Conselho, desde 2008, quando eclodiu a primeira, a primeira vez que eclodiu a crise mais forte, 2007, 2008, ele vem desenvolvendo um diagnóstico que está nos nossos documentos, que caracteriza a chamada crise alimentar como uma crise sistêmica, uma crise do sistema alimentar mundial. E é tão sistêmica que ela é recorrente e permanece se manifestando periodicamente até os nossos dias. O nosso diagnóstico vai além, diz que é, estamos vivendo, o mundo está vivendo um momento de confluência de quatro crises, todas elas sistêmicas e interligadas, de tal maneira que não é possível pensar respostas adequadas a uma delas, desconsiderando essa interconexão. além da crise alimentar, temos uma crise econômica, temos uma crise ambiental de temporalidade mais longa, que é a manifestação mais recente, mais importante hoje em dia, é a questão climática. E temos uma crise energética, que também de temporalidade mais longa. Todas essas quatro crises interconectadas, de alguma forma. por isso é que o Conselho vem insistindo, tanto nos seus posicionamentos internacionais, quanto nos seus posicionamentos para o governo brasileiro, de que esta é uma crise que requer soluções sistêmicas e soluções que não dissociem a temática alimentar da temática econômica, ambiental e energética. no nosso diagnóstico, alguns elementos críticos do sistema alimentar mundial afloraram com mais evidência no entorno do episódio dos preços. Como o Flávio disse, os preços são apenas uma... o que se passa com os preços é uma expressão de como o sistema alimentar mundial está organizado. e na nossa discussão foram vários os fatores destacados, eu vou mencionar três deles para não tomar muito tempo, com o diagnóstico que está escrito nos nossos documentos. Veio à tona as características críticas do modelo agrícola que está na base desse sistema alimentar mundial pela monocultura de larga escala, pelo uso excessivo e quase que aviltante de agrotóxicos, para quem não sabe, o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos hoje, pela intensa mecanização e todas as repercussões sociais e econômicas que esse modelo tem. Segundo o controle das corporações transnacionais, temos insistido, o Flávio também já falou, estamos vivendo um regime alimentar sob controle das corporações. Não passa de um reduzido número de corporações as que controlam todas as etapas relevantes do sistema alimentar mundial. E o terceiro elemento crítico desse contexto, da maneira como o sistema alimentar mundial se organiza, é o consumo. O consumo alimentar, que, por sua vez, expressa a maneira de produzir também, nós temos falado muito da dimensão da saúde envolvida na tendência que é hegemônica no consumo alimentar no mundo, mas há também a dimensão ambiental de um consumo excessivo, nos países mais ricos, obviamente, que implica um sobreuso de recursos naturais e que, portanto, revela, aliás, é uma das expressões desse controle privado. Nós estamos já há um bom tempo com o nosso padrão alimentar e de produção sob determinação de uma lógica estritamente privada, fortemente privada. portanto, é a nossa perspectiva de que essa crise ou essas crises devem ser olhadas como um momento de promover transformações importantes do sistema alimentar mundial. E cabe a nós debater, evidenciar e propor estratégias, ainda que muitas vezes contra-hermônicas, ainda que muitas vezes se defrontando com dinâmicas muito poderosas, são capazes não apenas de evidenciar esses problemas, como construir alternativas a eles. Esse é o contexto em que estamos. O meu segundo ponto diz respeito ao Brasil. Normalmente, quando eu falo sobre o Brasil, especialmente para estrangeiros, eu costumo dizer que eu quero falar sobre os vários Brasis. Todo o país é heterogêneo, a gente sabe, todo o país tem diferentes setores que o compõem, etc. E o Brasil, também, por sua dimensão, pela importância que adquiriu nesse campo, ele aparece de diferentes maneiras, como o Flávio diz. De fato, há um Brasil que a gente valoriza muito, que é o Brasil que conseguiu, com políticas ativas, políticas públicas ativas, construir instrumentos de proteção contra a crise. Tanto do ponto de vista do acesso à alimentação pelas populações mais vulneráveis, como do ponto de vista da promoção da produção. Ainda que tenhamos aqui no país uma coexistência no campo da agricultura de duas maneiras, duas formas de agricultura, que é o que chamamos de agricultura patronal e agricultura familiar. mas, sim, é um país que implementou políticas ativas de proteção do acesso e da produção. Não implementou, que seria uma etapa, que seria um componente fundamental, que o Conselho vem insistindo muito nisso, não chegou a implementar políticas de regulação e abastecimento. Ainda não chegamos lá. Mas há políticas ativas fortes e importantes que protegeram os setores da população no período da crise. mas há um outro Brasil que é o comerciante, que é um Brasil que ganha muito com as exportações e com esse contexto de crise, com o contexto dos mercados internacionais. E esses vários Brasis se expressam em uma intervenção internacional, novamente, com componentes que vão em direções nem sempre coincidentes, mas que existem. Todo o país tem, é muito comum que os países nem sempre tenham a sua política externa coincidindo com a sua política comercial. Elas nem sempre dialogam de maneira consistente. Felizmente, no caso do Brasil, porque, pelo menos é minha percepção, pessoal, a política externa brasileira tem elementos de riqueza muito maiores que a política comercial. e nesta política externa temos sido capazes, inclusive, o Flávio já mencionou, nós mesmos, da sociedade civil, temos sido capazes de intervir. Mas é verdade que a atuação internacional do Brasil está em questão. Aliás, uma das razões desse seminário é para refletir sobre ela. Afortunadamente, temos um ambiente democrático que nos permite fazer esse debate ao lado do gabinete da presidência da República. Que bom! e que a gente possa, obviamente, explorar aqui as questões que estão envolvidas. Meu terceiro ponto tem a ver... Na verdade, eu organizei a minha fala no sentido de... O Flávio também fez a mesma coisa, ajudar a pautar o evento. O fato do que estou tentando fazer aqui é levantar questões que eu acho que o debate desses dois dias deverão... Não estou preocupado em esgotar nenhuma delas, não, mas em levantar uma parte da agenda da nossa discussão. Então, eu vou para as questões de governança global da segurança alimentar e do sistema alimentar mundial. Vou tentar não repetir o que o Flávio já disse, mas quero destacar os pontos que eu acho que nós deveríamos nos debruçar sobre ele. Começar pelo debate hoje, pela manhã e nas outras mesas. Não é pela ordem de importância, é apenas uma sequência. Primeiro, o papel do comércio internacional. Muitos de nós aqui saudamos a não conclusão da rodada Doha, porque discordávamos dos critérios que orientavam aquela negociação. E, posteriormente, a realidade acabou se impondo e, essa é a minha percepção também, a rodada Doha perdeu o seu chão e não com os critérios que tinha. Mudou o contexto. Já não estamos mais num mundo de países sedentos por encontrar mercado, estamos num mundo de conflitos e países sedentos por comprar terra, por acabar a terra, disse o Flávio, por assegurar abastecimento, o contexto é outro. E, nesse contexto, acho que cabe a gente aqui debater, para além das críticas habituais, o que nós entendemos como sendo o papel do comércio e, obviamente, das perspectivas da Organização Mundial de Comércio, inclusive, obviamente, fazendo as críticas que cabem. O segundo ponto, o Flávio também tocou, é a ascensão dos grupos, o G8 e o G20. É bastante notável, não preciso repetir, o Flávio deu os exemplos precisos, a ascensão dos grupos de países mais poderosos. Neste campo, ela é um desdobramento do que esses países já faziam entre si no âmbito financeiro, no âmbito financeiro, um desdobramento na direção da agricultura e por esta via da alimentação. Isso é gravíssimo. O Brasil é um membro do G20, atua lá no G20. Isso é grave, isso tem limites importantes, importantes, isso induz dinâmicas e significa um espaço onde há quase nenhuma possibilidade de controle social. E espaços que envolvem dinâmicas excludentes, já que nem todos estão sentados ali. essa é uma das razões pelas quais o Conselho tem se associado aos movimentos internacionais que têm a perspectiva de fortalecer o multilateralismo como resposta a essas dificuldades de governança. Antes de falar do multilateralismo, acho que nós temos que debater também as organizações internacionais, os organismos internacionais. a começar pela FAO. Temos aqui a FAO América Latina, temos aqui a FAO Brasil e temos uma recente mudança na direção geral da FAO. Acho que temos que debater o papel desses organismos internacionais, começando por aquele que mais diretamente está próximo, mas envolvendo também, obviamente, o FIDA e o PMA. que perspectivas a gente acha que deveriam ter esses organismos internacionais na sua atuação. O papel eles vêm cumprindo. E, de uma maneira geral, o sistema das Nações Unidas. O Flávio mencionou a Força-Tarefa do Nabarro e o... por indicação do secretário-geral das Nações Unidas e eu quero levantar uma outra questão que, para nós, brasileiros, é particularmente sensível, mais a esse lançamento da ideia de um Fome Zero Internacional. A gente já tentou debater isso aqui no Conselho, a agenda não permitiu, acho que a gente tinha que discutir isso. O que é que está sendo pensado como Fome Zero Internacional, o que é isso, quais são as propostas que estão aí. Mas acho que a discussão talvez principal nossa diz respeito ao... na questão da governança, diz respeito à coordenação de políticas, que seria um papel que se esperaria que o Comitê de Segurança Alimentar das Nações Unidas enfrentasse, perdão, cumprisse, o papel que ele cumprisse. Eu não vou, não preciso repetir o que o Flávio já falou, da trajetória, o que eu vou fazer aqui é repercutir algumas questões que eu vi presentes na última sessão do CSA, há 15 dias atrás, em Roma, que eu acho que valia a pena a gente refletir aqui. A primeira, o Flávio passou meio rápido nisso, mudou a maneira de construir a agenda de discussão do CSA. Eu quero crer que mudou para melhor. Eu sou um pouco suspeito para falar, suspeito para falar, porque eu notei nessa reunião agora que o painel de especialista está tendo um papel maior na construção da agenda. Os documentos produzidos pelo painel vão para a plenária do CSA diretamente como não iam antes. Por que eu estou falando isso? Não é para jogar confete no trabalho do painel, eu posso até explicar. O painel é composto, tem um comitê diretivo de 15 especialistas de várias regiões do mundo, eu integro esse painel, e ele faz estudos por demanda do CSA. E os estudos procuram ter uma visão diversa. O grupo que o próprio painel não faz, que ele contrata. E essa equipe que é contratada tem critérios de gênero, de distribuição regional e de formas de abordagem. Não é só o saber acadêmico estrito, científico. E, com isso, ele já produziu vários relatórios, desta vez, os dois que foram debatidos em mudança climática e proteção social. E presenciei a discussão sobre que novos estudos devem ser pedidos ao painel. Que é a mesma coisa que dizer que novos temas vão ser debatidos nas próximas plenárias do CSA. Infelizmente, o Maia estava lá, não conseguimos passar uma... Eu estava quieto, mas tentaram passar uma proposta para debater consumo sustentável. e, a partir daí, chegar em temas de saúde e ambiente. Não passou. Por isso que eu fiz a referência. Acho que nós tínhamos que fazer aqui um mapeamento de quais são as questões emergentes que a gente acha que merecem um tratamento mais detido. Pelo painel ou não, não importa. Mas, na verdade, o painel cumpre um papel aí. Ele tem que ser objeto de demandas mais amplas do que, talvez, uma decisão estrita dos membros do comitê. A segunda questão interessante, eu vou passar muito rápido, porque ela vira até mais curiosa do que foi a discussão da terminologia. Felizmente, estamos conseguindo, e o Brasil teve um papel importante, que o CSA caminhe na direção de adotar uma terminologia única falando de segurança alimentar e nutricional. Tem uma questão ali no uso da expressão em inglês, mas é muito curioso que os países presentes chegaram à seguinte conclusão. A quase totalidade concorda que essa é a expressão que melhor reflete a concepção que se tem, mas prefere ainda não adotar porque não consegue aferir as implicações de política pública de passar de segurança alimentar para segurança alimentar e nutricional. De todo modo, é algo, não é? É algo. mas há uma terceira questão que é ligada a esse tema da agenda, tanto no debate de mudança climática dessa vez, quanto no debate sobre proteção social, ficou bastante evidente o temor de muitos países que o CSA cumpra o papel que a gente acha que ele deve cumprir de coordenação de políticas no sentido de que esta perspectiva de coordenar políticas implica necessariamente em dialogar com outros espaços, com outros corpos de decisão multilaterais alguns. Então, dou um exemplo a vocês. Vocês sabem, nós trabalhamos com essa visão de intersetorialidade, da segurança alimentar, das múltiplas dimensões. Não tem como você discutir segurança alimentar num contexto de interconexão, só para dar um exemplo, com o tema climático. Então, as proposições que foram apresentadas na plenária relativas à questão da mudança climática na sua associação com o tema da segurança alimentar foram objeto de muita resistência porque não cabe ao CSA interferir nos outros espaços de discussão como é o painel de mudança climática ou falar de proteção social quando existe um outro espaço. Então, a conquista desse papel de coordenação de políticas obrigará a uma... requer que esse corpo multilateral se proponha a interagir. Ninguém, obviamente, está propondo que o CSA determine o que outros espaços de discussão deve fazer, mas que saia. Na verdade, o que estou dizendo é um temor de atribuir ao CSA um papel que um pouco escape a um certo tipo de controle da plenária. Agora, vamos ao marco estratégico global. O Flávio já falou, eu senti da opinião das pessoas que estavam lá que ter concluído e aprovado a primeira intervenção foi uma conquista. Uma conquista muito grande. de fato, se vocês forem olhar lá, vocês vão ver que as diretrizes, as referências, os parâmetros usados para construir tem muita coisa boa ali, que dá para explorar, etc. Tem muitos desafios. O desafio é a implementação do marco estratégico global. E eu queria, a partir daí, levantar uma outra questão que o Flávio não tocou. Acho que a gente deveria refletir como nós achamos que devem ser os elos entre o CSA e os países. quem é que faz essa ligação? Como se faz essa ligação entre um corpo multilateral e os países ou bloco de países? Nesse debate do marco estratégico global, o Flávio mencionou, mas eu quero parar desse ponto um pouco mais detidamente, está a questão da soberania alimentar. Em minha opinião, já discutimos isso aqui no Conselho, acho que nós temos que enfrentar essa discussão e colocá-la na agenda de maneira importante. A FAO, a FAO Latinoamérica já começou, não é, Adirão? Um processo de construção de referências a partir da Conferência Regional de Buenos Aires, em março, quando a sociedade civil, a partir de uma proposta da sociedade civil aceita pela plenária, se incluiu na agenda da FAO Latinoamérica o debate sobre soberania alimentar. E o Flávio já disse, não passou no CSA nem mesmo a indicação de que esse debate deve ser feito. Não preciso gastar muito tempo para dizer que esse debate nos interessa sobremaneira, eu vou arriscar aqui quatro sugestões num tema que, apesar de soberania alimentar é o típico tema que todo mundo está de acordo quando você fala da denominação geral, mas a complicação começa quando você entra dentro dele para saber. Eu acho que nós tínhamos a noção de soberania alimentar ela emergiu como resistência por parte dos movimentos sociais, sobretudo dos movimentos sociais de base rural, nas várias categorias. Acho que temos que começar a avançar na direção de construção de alternativas do ponto de vista inclusive conceitual. É claro que essas alternativas estão sendo construídas por aí, os movimentos sociais têm suas experiências, eventualmente até alguns governos têm políticas, mas eu acho que a gente tinha que entrar talvez de maneira mais incisiva e propositiva do que reativa nesse debate. Eu sei que isso é uma coisa delicada, mas... Segundo, minha opinião, eu acho que nos falta ainda uma conceituação de soberania alimentar que interesse a toda a sociedade. A minha percepção é que ela ainda é muito viesada pela sua origem. É preciso que a gente consiga traduzir essa noção, que é uma noção generosa, boa, de maneira que ela seja compreensível, por exemplo, para o habitante de uma região metropolitana. Eu costumo dar esse exemplo. O que quer dizer soberania alimentar a um habitante do Rio de Janeiro quando ele vai ao supermercado comprar seus alimentos? O que isso quer dizer para ele? Além de uma referência longíqua da biodiversidade dos recursos dos camponeses, dos agricultores familiares. Acho que a gente devia entrar mais nessa questão. A outra é em que planos nós queremos definir soberania alimentar? É muito comum associar soberania alimentar com soberania nacional. Mas não é a única. É o único plano em que soberania alimentar se define. Os povos, os grupos sociais têm a sua concepção. de soberania. Grupos que estão no interior dos países. Então, acho que esse é um outro ponto que teríamos que enfrentar. E, por fim, a questão que apareceu no debate lá no CFS, no CSA. Muito interessante, o ministro Pepe Vargas, o ministro de Desenvolvimento Agrário do Brasil, fez um pronunciamento no meio daquela crise com os Estados Unidos, Austrália e Canadá querendo tirar a referência da soberania. E o ministro fez uma intervenção defendendo o debate e dando a sua concepção. Como que ele via que esse debate tinha que ser feito. Aliás, falando a partir da posição de um país que é um grande exportador. Então, é a compreensão que ele tinha, mas eu acho que ela abre um campo interessante de discussão para nós. Claro que ele falava em soberania alimentar no plano nacional. quando você fala soberania alimentar no plano nacional, duas questões imediatamente vêm à tona. Primeiro, uma concepção de soberania e que a soberania de um país não agrida a soberania do outro. Muito do que se critica das políticas, por exemplo, europeias, foram políticas tomadas à luz de uma visão de soberania. e a segunda é qual é soberania alimentar é sinônimo de autossuficiência? Nós temos uma visão de autossuficiência produtiva absoluta, temos uma visão qual é o papel, novamente, volta à questão qual é o papel do comércio. Então, eu acho que esse seria um ponto que nós temos que enfrentar. O que me agradou da fala do ministro Pepe foi ter destacado que, do meu ponto de vista, é o principal da noção de soberania alimentar que é o direito de escolha. O direito de escolher caminhos de produção, de consumo, etc. Eu já mencionei os elos do CSA com países e blocos de países, acho que esse é um ponto que está por ser discutido entre nós. Me preocupa que a força-tarefa das Nações Unidas queira fazer esse papel de coordenação. Não acho que consiga, nem acho que deve, mas acho que nós temos que pensar. É claro que há pelo menos dois elos entre o CSA e os países. O elo governamental e o elo não governamental. Então, quando o governo brasileiro vai ao CSA, ele retorna e aí é um elo que se faz pela dinâmica governamental. Quando nós, da sociedade, vamos ao CSA, é outro elo. só que eu acho que isso ainda precisa ser melhor trabalhado. E, por fim, embora esse seja para concluir, antes da meia hora, veja, pela primeira vez na vida, eu vou falar menos tempo do que me foi assignado. Fala cinco minutos. Cinco minutos, não é? Não. Vou poupar o tempo para o Guilherme poder falar mais tempo. Eu acho que a gente tinha que aproveitar esse seminário. O foco desse seminário é internacional. Inclusive, estava falando com o Fernando, não falei com a companheira de Moçambique, mesmo no painel de agora tarde, onde países vão apresentar sua experiência. A ideia é que, a partir dos países, se olhe o internacional. O que a experiência equatoriana permite ao Fernando olhar para fora e ver o mundo incidindo sobre as suas estratégias nacionais? Então, o objeto desse seminário é, sobretudo, a ordem internacional. mas acho que temos que aproveitar essa presença tão diversificada que temos aqui para discutir um pouco e que estratégias nacionais nos interessam. Quais são os elementos de uma estratégia internacional que a gente considera essenciais na sua relação com o internacional, mas na expressão, expressando, as dinâmicas sociais em curso em todos os países. Então, eram basicamente, eram esses os pontos que eu queria apresentar como sugestão para o debate. Obrigado. Obrigada, Renato. Passo a palavra para o senhor Guilherme. Muito obrigado. Antes do senhor Guilherme, eu quero pedir licença a todos e todas vocês para prolongar um pouquinho a sessão, porque o intervalo estava previsto para 10h30, mas vamos ouvir primeiro o senhor Guilherme e depois, então, teremos um intervalo e haverá um lanche aguardando a todos e todas lá no hall, depois da fala do senhor Guilherme. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço ao conselho o convite. Eu trabalho na assessoria internacional da presidenta Dilma, junto com o professor Marco Aurélio Garcia. Eu vim aqui achando que era uma ocasião para fazer uma apresentação breve e simples, um pouco sobre a política externa, no que diz respeito à segurança alimentar, mas depois das duas intervenções, a minha tarefa ficou muito mais complicada. Vejo que o desafio é enorme, então, eu vou fazer umas considerações, são reflexões minhas, baseadas, não exclusivamente baseadas, digamos, em versões oficiais do governo. Então, vou falar livremente e as minhas considerações, eu peço que vocês não tomem como uma afirmação da posição oficial do governo brasileiro, mas aqui eu acho que a gente tem mais liberdade para fazer umas reflexões. Eu diria primeiro que nós estamos num... Várias posições foram colocadas aqui, estão inseridas num... Está baixo. Várias considerações feitas aqui estão inseridas num contexto de já várias décadas de uma espécie de embate entre uma visão de globalização mundial dentro de um modelo, digamos, neoliberal do consenso de Washington, que é promovido pelas potências ocidentais tradicionais, as chamadas democracias liberais, que se tornaram com o tempo mais liberais do que democracias, mas acabaram impondo ao mundo esse... um regime jurídico que é favorável ao interesse do grande capital. E isso, um reflexo claro disso, que é muito visível, por exemplo, e todos comentam aqui com críticas, é o sistema da OMC, da Organização Mundial de Comércio. Mas existem vários outros menos visíveis. Nós temos também o sistema que rege a arquitetura financeira internacional. Esse sistema tem uma regulamentação estritamente privada, pouco conhecida do grande público. Muitas coisas são regulamentadas e outras, surpreendentemente, não são, como, por exemplo, o nível de risco e alavancagem que o banco pode se permitir globalmente, colocando em risco a economia mundial, como a gente viu a partir de 2008, com a queda do Lehman Brothers e tudo o que vem acontecendo desde então, com grande impacto para a atividade econômica e as oportunidades de crescimento pelo mundo, inclusive de um país que está em processo de recuperação da sua perspectiva e potencial de crescimento, que é o Brasil. Nós estamos sofrendo o impacto dessa certa irresponsabilidade e falta de regulamentação da área financeira e da crise que ela gerou. Nós temos, então, dois enfoques, quer dizer, o da OMC é um enfoque de contratos, de afirmação de direitos, os direitos que são negociados são direitos escritos, juridicamente vinculantes, em geral, eles cerceiam o que os estados podem fazer nacionalmente, são acordos cerceadores do espaço político dos diferentes estados, em geral, a serviço de uma visão privatista que defende os interesses do grande capital, das grandes corporações transnacionais, dos países mais fortes que têm mais corporações transnacionais, então, é a tese do livre comércio para o grande capital. Não tem livre movimentação do emprego, não tem outras liberdades, não tem liberdade de acesso a bens de primeira necessidade, para várias outras questões não há liberdade, a liberdade é apenas num sentido, e o MC não impõe obrigações nenhuma sobre o setor privado, quer dizer, as empresas não são submetidas a nenhuma obrigação, elas, no fundo, são o sujeito desse processo de negociação, a negociação se dá à luz dos interesses do setor privado e os acordos alcançados, eles restringem o raio de ação dos estados, então, esse é uma espécie de modelo de globalização que acaba, no fundo, enfraquecendo os estados a serviço do grande capital. Você depois partir para uma visão que tenta compensar isso, usando a ideia de direitos humanos, então, tem uma visão baseada nos direitos, que eu acho perfeitamente válido, eu acho que cria um contraponto, mas há também uma complexidade, porque a afirmação de direitos, em geral, ela não ocorre com base em contratos juridicamente vinculantes, do mesmo tipo dos contratos que são feitos e negociados na OMC. Então, os direitos não são tipificados, eles não são elaborados, você não tem uma corte, um tribunal, como um sistema de solução de controvérsias que seja solidamente montado, que tenha toda uma processualística já previamente estabelecida e acordada, que todos se comprometam a respeitar qualquer que seja o seu resultado. Então, na área dos direitos, em geral, você tem um sistema que prevê o recurso a uma instância internacional, somente depois de esgotados todos os recursos na esfera nacional de cada país. Essa instância internacional, ela, em geral, demora para decidir, ela também, muitas vezes, é também instrumentalizada para fins diversos. Eu ouvi aqui, eu concordei com praticamente tudo o que o meu colega aqui, Flávio Valente, disse, mas tem alguns elementos, eu acho que a gente precisa também ter uma certa, criar um certo equilíbrio. Ele fez uma crítica à posição do Brasil em relação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ninguém duvida da importância do papel que ela tem e que ela teve historicamente, sobretudo no período dos regimes militares da nossa região, era uma das instâncias, uma das poucas a qual se podia recorrer. Ocorre que esses sistemas também sofrem de um déficit de democracia dentro deles, que é o que muitas vezes as pessoas não veem. Eles também são com frequência instrumentalizados. A Comissão de Direitos Humanos, ela existe dentro de um sistema que tem a Convenção de Direitos Humanos Interamericana, tem a Comissão e tem a Corte. A Corte é uma espécie de um tribunal. Os casos mais graves, eles são submetidos à Corte para um julgamento como se fosse um tribunal e a Corte, sim, prevê todo um contraditório, tem prazos, os Estados têm prazos para responder, tem toda uma sistemática mais típica de um tribunal. A Comissão, não. A Comissão tem uma natureza originalmente mais de investigação. e ela poderia, inclusive, em casos mais graves, encaminhá-lo à Corte para uma decisão mais firme contra um Estado. O que ocorre é que a Comissão, que é integrada por sete membros que são eleitos a título pessoal, que às vezes não representam países, ela é muito desequilibrada. Na época, por exemplo, que a decisão sobre Belo Monte foi tomada, a presidente da Comissão era uma americana, era uma nacional dos Estados Unidos, que tinha sido, antes, relatora para a defesa de questões de povos indígenas. Os Estados Unidos, que é o país da nacionalidade dela, sequer reconhecem a jurisdição da Comissão. Então, já é uma entidade, hoje em dia, assimétrica e desigual. Porque nós sofremos pressão do governo americano para respeitar as decisões da Comissão, mas o governo americano não se submete. Ele nunca ratificou a Convenção e ele não aceita a jurisdição nem da Comissão nem da Corte. Então, os americanos estão totalmente excluídos, botam uma americana lá e as decisões da Comissão devem ser respeitadas pelos demais, porque isso também é uma das razões pela qual a Venezuela decidiu sair da Comissão. E a Comissão, ela começou a expandir a sua forma de atuação, porque a competência está definida na Convenção Americana e, entre as competências da Comissão, não consta na Convenção o direito de emitir as tais medidas provisórias, que são decisões, por exemplo, que o governo brasileiro deve suspender a construção de uma usina hidrelétrica. Isso não está previsto. Esse tipo de medida está previsto na Corte, mas o assunto sequer chegou à Corte porque a Comissão tomou para si a função da Corte. Então, houve uma usurpação pela Comissão da função da Corte. Esses detalhes não vêm ao público e são essas as questões, essas filigranas, que o governo brasileiro gostaria de ajustar, digamos assim. Então, a gente não tem uma posição contrária à Comissão, mas a gente se acha no direito de dizer à Comissão que ela deve operar estritamente dentro dos termos da própria Convenção e que ela deve respeitar a esfera de atuação da Corte. Nós aceitamos tudo. Assinamos a Convenção, nós aceitamos as decisões, nós aceitamos a jurisdição. de ambas. Então, me surpreende um pouco quando as pessoas fazem umas críticas um pouco superficiais e sem conhecimento pleno do que está ocorrendo nessa esfera de atuação. Eu acho legítimo que haja preocupações com Belo Monte. Eu acho também que, no Brasil, internamente, a gente tem recursos para expressão e canais para manifestação dessas preocupações. Acho que a Comissão também tem um papel e pode se manifestar, mas ela também tem que atuar estritamente dentro do marco que foi dado a ela e respeitar a Corte. Então, feito esse meu aparte aqui, eu retomo o tema principal. mas isso é um pouco para mostrar as diferenças. Na área de direitos humanos, tem que esgotar recursos jurídicos e, às vezes, o sistema judiciário se mobiliza, às vezes, não se mobiliza. Às vezes, o governo pode assumir um pouco à frente e tentar defender esses direitos ou não. Quer dizer, é uma coisa muito mais fluida, não é um sistema contratual positivo, escrito, rígido, como é, por exemplo, o sistema da OMC. Então, acho que é importante politicamente, mas há uma desvantagem. Há uma desvantagem porque os direitos não são respeitados da mesma forma pelos Estados no sistema internacional como são os contratos, por exemplo, que são muito detalhados sobre o comércio internacional ou na área financeira, onde, na área financeira, aliás, os Estados quase não conseguem sequer colocar a mão para negociar nada porque é uma área exclusiva da banca. Então, na área financeira a gente nem chega, na área comercial tem os acordos da OMC. Eu acho também que a globalização em crise demonstrou também que a visão neoliberal era, ela mesma, uma falácia, porque os países envolvidos que difundiam as teses do consenso de Washington, eles próprios não as aplicam. E isso ficou mais evidente no momento da crise. Então, no momento da crise, a gente vê os Estados Unidos injetando dinheiro até não parar mais na economia, a gente vê a mão, não invisível, mas a mão visível do Estado americano procurando conter o prejuízo da crise, recuperando os campeões nacionais, eles diziam que a gente não podia defender campeões, empresas campeãs nacionais, mas eles impediram que a General Motors falisse e repassaram de mão beijada recursos para salvar a General Motors, tudo isso é intervencionismo estatal, depois de nós aqui passarmos por 20 anos de ajustes estruturais do FMI, que diziam para a gente que a gente não podia salvar nenhuma empresa, que a mão invisível do mercado é que resolveria e que as empresas que falissem assumiram riscos indevidos e merecem cair. Então, tudo isso, esse duplo discurso, acho que foi explicitado com a crise de 2007, 2008, e, de certa forma, com isso, hoje em dia, o que a gente vê é que o discurso neoliberal perdeu claramente a sua consistência, a sua integridade. Então, ele está muito mais aberto a um ataque, a uma crítica e é um pouco o que está por trás também dessa certa decadência, a leve decadência do sistema da OMC que nós comentamos aqui agora há pouco. Ao mesmo tempo, eu acho que isso é uma ocasião para mim, para você ter um certo fortalecimento dos Estados. E aqui eu não quero ser mal interpretado, mas eu acho que em países em desenvolvimento que têm uma inserção internacional assimétrica, quer dizer, a gente participa do sistema internacional, mas com menos poder de influenciá-lo, a nossa capacidade de influenciar os acordos e os tratados são muito menores do que os países da OCDE. Eu acho que, na crise do neoliberalismo e do discurso neoliberal, a gente tem a oportunidade para refortalecer o Estado no sentido de que o Estado volte a ser um formulador de políticas públicas de interesse social. E aqui eu também tenho que entrar num tema, que é um tema sensível, mas é indispensável, que é qual é a orientação desse Estado. Então, a gente está, a partir dos anos, a partir da década de 2000 em diante, de certa forma, nós tivemos uma onda social progressista em muitos países da nossa região. Tivemos o governo Lula em 2003, dois mandatos, agora o governo Dilma são governos do PT, uma coalizão mais ampla. Essa onda progressista latino-americana é uma é uma inflexão pioneira na história dos nossos países. Então, hoje em dia, o fortalecimento do Estado para países que têm governos mais responsáveis do ponto de vista social representa uma grande, a meu ver, uma grande vantagem, porque ele também, isso significa amenizar o impacto dessas regras da globalização, que antigamente atavam a mão dos Estados, impediam, tiravam, subtraindo os Estados instrumentos para a implementação de políticas sociais de defesa dos mais vulneráveis, de promoção de uma agricultura, por exemplo, menos daninha, menos concentradora. No Brasil, uma das primeiras coisas que ocorreu com o governo Lula foi a criação de um ministério para a agricultura familiar, para o pequeno agricultor, isso em si já foi uma revolução, a mera existência desse ministério, porque, na hora de você formular políticas, por exemplo, a posição brasileira junto ao OMC, nas negociações do OMC, você tinha lá sentado não só o agronegócio brasileiro do Ministério da Agricultura, mas também o representante dos pequenos produtores, e a lógica era, às vezes, completamente oposta, e esse elemento entrava, esse debate entrava na formulação da posição, e são poucos os países do mundo que têm esse duplo trilho, digamos, dentro, incorporado e assimilado dentro do próprio governo, quer dizer, não é uma atuação de fora do governo para dentro, mas o governo incorporou essas vozes dentro da sua própria composição, isso aí já representa um enorme atenuante na hora de você formular políticas e aceitar novos contratos no OMC ou em outras esferas. Eu acho também que o tema da segurança alimentar é multitemático e transversal, ele perpassa quase tudo, então, para mim, também é difícil só limitar um ou outro setor. Eu acho que tem... Primeiro, você precisa também ter uma... A gente falou aqui, houve uma mistura de proteção social, a ideia de um piso, que é importante, inclusive, para a área rural. Então, no governo brasileiro, mais recentemente, nas últimas décadas, a gente estendeu certas proteções sociais ao campo, que é uma coisa também importante, graças à retomada pelo governo de uma função de implementador, formulador e implementador de políticas públicas sociais, socialmente progressistas. Então, isso é importante, nós temos programas como Luz para Todos, de eletrificação, sem energia elétrica, muito mais difícil, inclusive, para o pequeno agricultor. Nós temos aposentadoria no campo, sem contrapartida para o agricultor. Nós temos as diversas... os programas de transferência de renda. Nós temos a questão da merenda escolar, hoje, inserida numa visão mais articulada de você levar a nutrição ao colégio, criar uma articulação entre educação e alimentação e produção, porque a merenda vem do pequeno agricultor localizado nos arredores da própria escola, então, você tenta gerar localmente uma dinâmica positiva. tudo isso são programas fundamentais que podem ser implementados, porque nós temos governos socialmente progressistas no Brasil, que estão tentando retomar para si uma capacidade de formular e executar essas políticas. O que não é fácil, porque você entra aqui no embate político-ideológico, inclusive, nas contradições nacionais. Mas, para isso, isso também não se faz no ar. Então, aqui eu faço, de novo, uma pequena um comentário, talvez que não vá exatamente na mesma linha daquele do Flávio, mas essas políticas exigem também um Brasil que cresça a mais do que 1,5% por ano. Então, você precisa também de um mau bem de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, você também tem que tomar de volta as rédeas do crescimento, porque nós passamos 20 anos sem crescer. Essa foi a consequência do endividamento, foi a consequência de você ser submetido a um ajuste externo e ficar completamente sem capacidade, sem poder, inclusive, na política externa, de resistir a certos processos internacionais, porque não é fácil resistir a negociações do M.C. em outros lugares, em outros fóruns. Mesmo na ONU não é fácil resistir. A coordenação firme e forte que sempre é exercida pelos países mais ricos entre si. Para isso, você tem que ter um projeto de Estado, você tem que ter um país mais forte, você tem que ter um país que cresça também. Ele não pode só distribuir e não crescer. E, se a gente continuar sem crescer, as políticas, inclusive sociais, tão boas que nós implementamos nos últimos 10 anos, podem ser ameaçadas, porque a equação não fecha. Então, dentro desse projeto nacional, eu acho que, se falar em a soberania alimentar, é mais amplo que isso. Então, é uma soberania nacional de um Estado democrático e, a meu juízo, de preferência, com governos socialmente sensíveis e, na medida possível, progressistas. Mas você também não pode escapar da realidade que você vai precisar ter hidrelétrica, você vai precisar produzir energia, você vai precisar retomar algum tipo de desenvolvimento industrial, você tem que gerar emprego, você tem que produzir e ser competitivo com salário mínimo alto, o que é cada vez mais difícil, porque, aliás, eu acho felizmente que o Brasil não compete no nível de salário mínimo com as economias asiáticas, boa parte da competitividade durante muitos anos das economias asiáticas era baseado ou se apoiava nas costas dos trabalhadores sem direitos e com salários aviltantes e eu acho que essa não foi a trajetória aqui, embora o salário mínimo esteja longe de ser um salário mínimo aceitável, mas ele é consideravelmente mais alto do que a base salarial de muitos dos chamados tigres ou campeões de crescimento da Ásia e eles terão de passar por esse processo também e não será um processo fácil. Então, tudo isso tem que ser examinado. A gente tem também, eu ouvi falar aqui uma certa, uma grande expectativa no sistema multilateral, mas eu acho que o que se puder fazer nacionalmente tem um impacto muito mais rápido e uma importância muito maior do que aquilo que a gente fica esperando vir de fora. Então, isso também é um comentário que pode soar estranho para alguém que faz política externa, mas eu acho que a política externa como uma esperança de mudanças nacionais não é tão eficaz quanto a mudança feita aqui. E eu acho que muitos programas e projetos brasileiros hoje são inovadores, são modelos para outros países. A gente mencionou aqui a questão da primavera árabe, por exemplo, que teve, está tendo, suscitando grande interesse, porque é toda uma imensa região geográfica e populacional do mundo que, de repente, se desperta, passa a reivindicar direitos e começa a questionar regimes fechados, autoritários, muito deles inclusive mantido pelo Ocidente à luz dos seus interesses geopolíticos na região e tudo mais. Mas o que não se diz com toda a clareza é que esses movimentos não foram apenas um desejo de participar da sociedade de consumo ou de um desejo de ocidentalização. Eu acho que também, por exemplo, no caso do Egito, claramente, é fruto de uma política econômica também equivocada. Neoliberal, o Egito esteve submetido a políticas de ajuste da FMI durante muitos anos, como nós aqui. E é um país que não estava crescendo, é um país pobre, era um país desigual, que estava, em muitos aspectos, involuindo. Então, por trás desses movimentos, há também uma insatisfação brutal com a situação econômica do país e um desejo de mudar rapidamente isso. e, para mudar, tem que, evidentemente, criar um processo de democracia, algum tipo de democracia que dê voz às populações excluídas do processo econômico e que crie também um projeto nacional de crescimento. Eu só diria, por exemplo, que eu conversei com o presidente do Partido da Irmandade Muçulmana no Egito em um seminário na Turquia e eu fiquei muito surpreso de ver o quanto ele conhecia e se interessava em relação às políticas sociais brasileiras. Ele dizia que ele queria vir aqui e imitar tudo, que ele queria ter o Bolsa Família, ele queria ter o programa de merenda escolar brasileiro, ele queria ter o projeto de inclusão e há um imenso interesse e desejo de emular, imitar o Brasil. Então, a gente, nesse aspecto, enfim, apesar das nossas imperfeições e do mundo, muito que há por fazer ainda, eu acho que a gente tem já um caminho percorrido, temos que preservar isso na base também do embate político nacional, não podemos depositar esperanças excessivas no sistema multilateral porque ele é muito assimétrico, ele também é muito instrumentalizado para fins que não são necessariamente coincidentes com os nossos, mas eu acho que, de fato, a gente tem que lutar para colocar o ser humano em primeiro plano, eu não sou daqueles que lutavam pela conclusão da rodada, nem de Doha, nem a Uruguai anterior, porque foi pior, foi muito pior, então eu sou daqueles que estão muito satisfeitos com o fato de que a OMC hoje está em decadência e que não vai fechar a rodada e que cada vez o número maior de países desrespeitam e ignoram aqueles acordos, e o que eu acho que, eu não posso dizer isso de público, mas eu acho que, no fundo, é o que tem que ser feito, você tem que, em certa medida, ignorar. Mas outras tendências sobre as quais se falou pouco aqui, eu não vou ter tempo para aprofundar, são muito preocupantes, que é o negócio, a questão da concentração das terras, as monoculturas, a perda da biodiversidade e a apropriação privada do conhecimento na área agrícola. Então, a gente se orgulha da Embrapa, da pesquisa, da revolução que isso causou, mas a Embrapa, por exemplo, foi quem começou a patentear sementes no Brasil, as sementes da Embrapa, quer dizer, já pensando no futuro como uma empresa já menos estatal e mais voltada para o... operando com base no lucro, já antevendo a possibilidade até de ganhar dinheiro com a pesquisa feita, no fundo, com dinheiro público do contribuinte brasileiro, que era para melhorar a situação da agricultura no Brasil, não para gerar uma empresa campeã à la Monsanto estatal brasileira. E só para a gente ter uma noção de como isso é importante do ponto de vista político, eu cito aqui o caso do Paraguai, que eu acho um grande exemplo. Lá havia um governo progressista, tudo bem que ele não estava muito solidamente implantado, porque o apoio interno dele no plano político no Congresso era pequeno, mas estava lá o presidente Lugo, qual era uma das prioridades dele? Era tentar mudar o perfil da ocupação de terra no Paraguai e da produção. Rapidamente, ele entrou em choque com os interesses da elite local e da elite não local, que são os brasilguais que estão lá e respondem pela metade da produção da soja do Paraguai, que hoje é o quarto exportador mundial. O confronto foi a tal ponto importante que simplesmente ele caiu em pouco tempo, quer dizer, tentaram retirá-lo do poder 24 vezes, na 24ª vez conseguiram, houve uma aliança dos demais partidos, ele caiu em dois dias. No tal juízo político que eles dizem que é uma figura prevista na Constituição, na interpretação da Unasul e do Mercosul, foi uma ruptura da ordem democrática, aquilo, a gente não aceitou. E o que aconteceu? Uma das primeiras consequências foi a autorização para que a Monsanto produzisse no país agricultura geneticamente, soja geneticamente modificada, com todas as consequências que a gente conhece, que são o uso de sementes híbridas, engenhadas, que não se reproduzem, que criam dependência total do agricultor no produtor da semente, porque ele é dono da semente, o aumento do uso de defensivos agrícolas, porque é uma semente que resiste mais ao defensivo, então você pode aumentar a dose e aumenta a contaminação dos rios e tudo. Muitos brasileiros foram para lá em bom português, porque as exigências e a fiscalização é menor, ou seja, o custo de produção é mais baixo, as terras também são menos claramente demarcadas, a maior imprecisão, e você teve o evento que suscitou a queda do presidente Lugo, foi o quê? Foi um confronto com o camponês, com os carpeiros, e um entrechoque até hoje extremamente mal explicado e que o atual governo, inclusive, jamais investigou, a investigação foi paralisada e nem vai investigar. Então, quer dizer, aí a gente vê como é fundamental essa questão da terra, da produção e de você preservar um espaço num país grande como o Brasil, que está se tornando uma potência energética e alimentar, preservar um espaço para a biodiversidade e para o pequeno agricultor. Isso não ocorrerá espontaneamente. Então, se não houver um fortalecimento do Estado brasileiro, uma atuação com política pública para criar esses espaços, eu não sei como, mas a gente tem reserva para indígenas, a gente tem reserva ecológica, talvez a gente possa criar reservas para a produção agrícola sustentável, biodiversa e por pequenos agricultores. Deveríamos ter feito reforma agrária, mas não é fácil fazer, é difícil também. Isso implica todo um sistema de apoio ao agricultor no campo depois da reforma. Então, eu acho que tem que ter, algo tem que ser feito em benefício de todos, porque o empobrecimento, inclusive, das culturas será fatal para a humanidade no futuro. Enfim, termino por aqui. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação do Seminário Internacional sobre Desafios Globais para o Direito Humano à Alimentação Adequada. O evento reuniu especialistas e representantes de organizações internacionais para o debate da experiência brasileira em promover programas sociais. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto